Jornal da Manhã. Entrevista. E na próxima quinta-feira Jacarei realiza a o Fórum de Desenvolvimento Econômico dois mil e vinte e dois Jacareí na nova economia. E pra falar sobre esse evento que acontece aqui na quinta-feira está aqui hoje o secretário de desenvolvimento econômico de Jacarei Luiz Fernando Massari pela primeira vez no microfone da rádio Jovem Pan Massari muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan São José dos Campos. Prazer tê-lo aqui. Bom dia Clemente é uma satisfação uma honra poder participar com vocês aqui. É toda nossa pode ter certeza disso Luiz Fernando. Me diga uma coisa esse fórum acontece na quinta-feira e vai ser o dia todo de eventos né? Vai ser uma coisa muito bacana Luiz Fernando. Perfeito é o primeiro fórum pós-pandemia né? Então nós percebemos que pós pandemia existe uma um desejo grande por esse tipo de encontro né? E vai vai ser ao longo do dia todo. Iniciamos pela manhã eh terão três grandes programações um no período da manhã no período da tarde ou no período da noite. Vai ter a noite mesmo né? E quais são essas novidades e pra Jacarei o Luiz Fernando? Olha nós nós pretendemos Clemente eh debater muito o futuro estratégico, futuro econômico da cidade e da região né? Esse é o o o o a a o nosso objetivo e nós estamos também colocando eh um projeto que é Jacarei na rota dos investimentos. Então os temas serão variados de empreendedorismo, de inovação, mercado imobiliário eh vai ser bem dinâmico com grandes palestrantes, vai ser muito bom. Secretário, o senhor falou que né? Vocês vocês pretendem discutir o futuro estratégico, que futuro é esse? O futuro ligado principalmente ao novo mercado, a nova economia, eh o o o mercado mudou pós a economia, a pandemia. Então a a dinâmica de compra é diferente, os desejos e necessidades também mudaram, tudo isso tá mudando, então é esse ajuste que nós estamos fazendo, né? Respeitando o sempre a vocação local e trabalhando a a visão regional. Eu particularmente acredito muito na força eh regional, eu acho que a gente ganha a escala, né? Nós ganhamos quando nos unimos. Então tenho defendido isso que a gente tem que respeitar a vocação local, porém integrado a vocação regional. Isso ajuda muito a a a a a o desenvolvimento dos projetos. Interessante bem, Anderson, acompanhando que você que a programação da desse evento, eh serão empresários de Jacareí, indústria de Jacareí e também da região também, isso que você acabou de falar aí, é importante não só em termos de município, sim, temos de entorno também, e esse pessoal estará presente, né? Luiz de fora, né? Estará conosco, por exemplo, Oscar Constantino, da Oscar Calçados, um grupo Oscar, do grupo Oscar, eh estará conosco eh Kiko Savaia, também mercado imobiliário, Terra Simão, Terra Simão, estará conosco eh o ex-presidente da Embrapa, que é a maior autoridade agro no Brasil hoje, doutor Silvio Crestano, um grande eh especialista no assunto, que nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o agro também, eh teremos o o chefe de gabinete do reitor da USP, o professor Arlindo, falando também sobre sustentabilidade, enfim, teremos o professor Wilson do ITA e mais vários outros nomes importantes aí que que vão gerar um debate muito rico pra gente construir esse futuro estratégico para o crescimento da cidade integrado com a visão regional. Quais são as empresas, ô Massara, que estão aí apoiando vocês aqui de São José de Jacareí? Eu acho que tem a Tecnia, parece, Tecnia tem, Lavalpa, enfim, são várias empresas envolvidas nesse evento, né? Que estão apoiando esse evento, por exemplo. São várias empresas, sim, eh nós teremos aí quase cinquenta expositores entre empresas, entidades, né? Estará conosco aí Tecnia, Ármico, Cicrede e assim várias outras, teremos todas as entidades, Senai, Ciesp, Sebrae, enfim, as associações de Jacareí, as associações comerciais, Contur, então vai ser realmente um um debate bem ampliado, varrendo todas as áreas da economia, não vai ficar nada de fora. Esse forço aberto a quem, Massari? Olha, o público geral, né? Tanto faixa etária de jovens, quanto pessoas mais maduras, né? E e voltado para o empreendedor, todo aquele que tem o desejo de empreender, todo aquele que tem ou já é empreendedor, também para grandes empresários, eh iremos receber aí vários CEOs de grandes companhias, né? Estarão presentes, então essa mistura, né? É legal porque a troca de experiências, a network, a conectividade, então vai ser bem dinâmico e bem gostoso. Agora é importante que as pessoas que queiram participar façam antes que são, seria isso, através de um site, né? Perfeito, é isso mesmo, Clemente, nós temos o site, né? É jacarei ponto SP ponto GOV ponto BR barra fórum, é só entrar. Jacarei ponto SP ponto GOV ponto BR barra fórum. Isso. Tá ok. É, no próprio, só digitar lá, fórum de desenvolvimento econômico já aparece o link e aí fazer a inscrição e e e participar conosco. Onde será realizado esse evento? Será realizado no complexo educacional Paulo Freire, conhecido como teatro Ariana Suassuna. Ariana Suassuna, que mudou o nome agora, nem sabia, cara, quando eu vi isso me chamou atenção, até que tá acompanhando aqui o Luciano Massari, a Marta Fernandes, que é do da comunicação pro futuro de Jacarei, eu levei um sucesso, gente, onde que tem dentro da família, pessoas ligadas à educação, onde fica isso? Ah, antigo Ariano Suassuna. Falei, como é que mudaram assim o teatro para o que chama agora? Complexo. Complexo Educacional Paulo Freire. Paulo Freire, que também tá dentro do 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 que se imagina, já que a educação é esse complexo, que são várias áreas além do do teatro. Luiz Fernando, você sabe também que muita gente, eh, fica, poxa, como será esse evento? Você tá falando de tecnologia, do agro, aliás, você também é do agro, né? Você fala de tecnologia, do agronegócio, sustentabilidade e o que mais as pessoas podem, eu conto que é o turismo, bem, você tá fazendo um trabalho muito bacana em prol do turismo local, isso tá dando, eh, tá caminhando bem, ô Luiz, qual a sua opinião sobre isso? Perfeito, nós estamos sim, eh, eh, trabalhando, Clemente, em todas as áreas da economia, tá? Eh, temos projeto para indústria, posso falar na sequência, eh, temos para o comércio, né? Para o turismo e para o agronegócio. Como eu falei no início, essa mudança econômica, né? Que pós-pandemia, o hábito de, das pessoas estão mudando, inclusive pra alimentação, né? Uma alimentação mais saudável e também por uma vida com maior qualidade de vida, que envolve o turismo. Então, a gente tá tracionando muito projetos ligados, eh, agricultura com turismo e turismo rural e gastronomia. Tanto é que teremos, nós receberemos aqui aproximadamente dez produtores de queijos que são produtores que tem o selo artesanal que participaram do mundial do queijo no Brasil e tem produtores que foram premiados na França, né? Então eles estarão também pra dar uma leveza na na no fórum pra um momento ali. Degustação. Degustação, vai ser muito bacana. Essa é a leveza, né? Giovana. Ou seja, secretário Jacareí tem vocação, né? Como o senhor mesmo tinha comentado aqui sobre vocação, né? Das cidades, eh, tem vocação pra todas essas áreas. Tem sim. A a parte Jacareí, ela é uma cidade assim, característica dela econômica, muito forte pela indústria. Mas a gente percebe que ao longo dos anos a indústria vem passando por um processo de desaceleração e o serviço vem aumentando. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em cluster, tá? Isso é um projeto inovador, isso já é uma visão que eu trago aí pra 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 dentro do desenvolvimento. Pra quem não sabe o que é cluster? Cluster são cadeias produtivas, por exemplo, um cluster aeroespacial. Um exemplo apenas, você junta ali todas as, os fabricantes, fornecedores, eh, academia, eh, tudo que envolve a cadeia produtiva daquele setor. Isso gera um fortalecimento em escala, né? Cria musculatura e avança. Então, é nessa direção que nós estamos trabalhando, estamos fazendo, criamos uma governança pra construir esses projetos com Senai, Sebrae e, e, e outras entidades. Estamos fazendo isso no comércio e estamos focados nos projetos novos que iremos lançar de turismo e de agronegócio. Giovana. Queria que o senhor falasse também se haverá rodada de negócio, porque geralmente eventos como esse, que envolve várias empresas, enfim, vários palestrantes, há rodada de negócios. Eh, nesse fórum também haverá essa possibilidade de rodada de negócios, as pessoas sentarem, fazerem a, 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 conversarem ali sobre possibilidades, enfim. Ele responde depois do intervalo, pode ser? Ok. Muito bem de volta aqui hoje conosco, a presença do secretário de desenvolvimento econômico de Jacareí, o Luiz Fernando Massara, que fala sobre o fórum de desenvolvimento econômico, acontece nesta quinta-feira, lá no complexo educacional Paulo Freire, ali no teatro Ariano Suassuna. Massara, a pergunta da Giovana sobre a rodada de negócio é com você agora. Sim, respondendo a pergunta, nós teremos sim, eh, a rodada de negócio, né? Chamamos de encontros setoriais e começarão às quatorze horas, a primeira rodada vai até, eh, em torno de uma hora e meia, mais ou menos, e às dezesseis horas, a segunda rodada. Todas as salas, eh, estarão ocupadas e serão conduzidas, eh, pelo SEBRAE, pelo SENAI, pelo SESI, pelo SENAC, pelo Instituto Federal, eh, e pelo GT Comex. Então, eh, vai ser bem dinâmico, ah, 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 nas salas ocorrerão os encontros e no, no auditório principal, eh, estará ocorrendo os painéis, né? Serão três grandes painéis, um de inovação, um de empreendedorismo e um agro, que a gente tá chamando cidade-campo na visão de sustentabilidade. Ô, Massara, deixa eu falar uma pergunta em relação ao agro. A nossa região aqui lá nos anos setenta, oitenta, foi muito forte na agropecuária, depois ficou, ficou mais forte na área de plantação de eucalipto. Como é que tá a situação hoje? Você que é do agro, você que cuida, inclusive, de gado de corte, é isso, né? Isso, Clemente, nós, nós temos, nós, que eu digo, a região do Vale do Paraíba, tem muita tradição no agro, né? É, é desde a época do Brasil colônia, nós passamos por cana de açúcar, por, por café, pelo leite, principal bacia leiteira do Brasil, né? E com o passar do, do tempo aí, é, perdeu-se essa identidade. O agro, é, foi enfraquecendo e foi mudando e foi criando aí um, um polo industrial. Por causa do êxodo rural, o pessoal deixou o campo, foi pra cidade. Também. Pra trabalhar na indústria, é isso, né? Exatamente, né? É um problema de sucessão que existe até hoje, né? Porém, o que que nós percebemos, né? É, a, a, em dois mil e dezoito, é, eu juntamente com um dos painelistas, que é a doutor Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa, e conversando com ele, e ele escrevendo um projeto na ONU sobre segurança alimentar. E, e no debate eu provoquei ele, falei, doutor Silvio, é possível a gente desenvolver o agro novamente no Vale? E ele me perguntou, por que Massari, cê tá pensando isso? E eu coloquei pra ele o seguinte, falei, no Vale, nós temos mercado, nós temos infraestrutura, a melhor do país, você tem estradas boas, aeroporto, você tem, eh, o porto, eh, enfim, e você tem tecnologia, quer dizer, você pode aproveitar também a mão de obra industrial pra trazer a agroindústria e verticalizar a economia. Algo que já estava ocioso, hoje, encontramos terras no Vale do Paraíba, que já não tem mais problemas passivos ambientais, porque já foram desmatadas lá no passado, né? No Brasil Colônia, então não tem aquela pressão de desmatamento como é na Amazônia, né? E, ou seja, você tem vários, vários, eh, 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 pontos importantes pra desenvolver e ele topou, e aí nós, eh, eh, começamos a trabalhar o Agropolo Vale, então nasceu juntamente com o pessoal do Parque Tecnológico São José dos Campos e o Sebrae, eh, nós lançamos o Agropolo Vale, que é um projeto agro pra região do Vale do Paraíba. Giovana. Secretário falando, o senhor falou no Parque Tecnológico, a Prefeitura de Jacareí e o Parque Tecnológico de São José assinaram no último dia vinte e cinco uma parceria operacional estratégica para o Centro de Inovação e Empreendedorismo. O que vai significar efetivamente isso pra Jacareí? Seria o Parque Tecnológico Jacareí? É o o nós temos já em Jacareí o CIEJ que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí. Já existe, né? E o Parque Tecnológico de São José está vindo pra somar conosco pra ajudar a gente a a construir esses novos projetos e serão projetos eh voltado um pouco do eh de cada que nós falamos aqui né? Se estará voltado ao empreendedorismo, estará voltado a inovação e estará voltado a construção de cadeias produtivas. São os clusters que é um grande know-how que o parque eh tecnológico tem e a gente vai construir isso em conjunto. Bom, agora que pensar você aqui a gente também acontece no dezessete novembro o webinar entre vocês e também a Jovem Pan isso, né? Já tá confirmadíssima isso, né? Isso, vai ser muito legal, expectativa altíssima também, eh nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco também desses projetos. Do fórum também, o que aconteceu no fórum. Isso. Aquele momento é pra isso também, né? Exatamente, e nós vamos falar basicamente esses dois pontos, né? Resultados aí do fórum, né? E os projetos que nós estamos construindo. Então dia dez seria o fórum e dezessete webinar junto com o Jovem Pan. Isso, em parceria com a Jovem Pan. Mas Sair, muito obrigado, sucesso você, prazer todo aqui com a gente e estamos sempre às ordens, tá bom? Eu que agradeço aí, eh fiquei muito honrado pelo convite, estou sempre à disposição, muito obrigado Clemente, Sena, Giovana, muito obrigado.